Olá, eu sou o Marcos Fernandes, jornalista e professor universitário. O tema deste episódio da nossa websérie Pensar o Jornalismo é a mídia impressa em sala de aula. Nós voltamos em instantes, logo depois da vinheta. Pensar o jornalismo em sala de aula, a mídia impressa em sala de aula, os jornais, as revistas, independente da periodicidade, que eles tenham, é refletir sobre o seguinte. No mundo em que nós vivemos, o importante não é deter a informação, é compartilhá-la. Prestemos bem atenção, não é deter a informação, guardar para si, é compartilhá-la. É isso que fará de nós uma sociedade melhor, uma sociedade mais equilibrada. A partir do momento em que o professor leva o universo do jornalismo para a sala de aula, ele está cumprindo um dos seus mais importantes papéis, que é estimular o acesso à informação. Isto é fundamental. E aí, é importante que esses meninos todos, nos seus 14, 15, 16 anos, no auge da sua adolescência, comecem a pensar o mundo, a visão de mundo que eles vão construir, a partir da presença da imprensa. Nesse sentido, eu proponho o seguinte, que possamos fazer aqui uma reflexão sobre uma importante corrente da imprensa surgida no final dos anos 80, e no Brasil nós podemos chamar de jornalismo cívico. Isso quer dizer, qual é o papel do jornalismo cívico, ou da sua expressão original, civic journalism em inglês. Tradicionalmente, a gente entende que a imprensa deve, no máximo, apontar os problemas. Então, se nós temos um buraco lá na rua, e o poder público não resolve, caberia aos jornalistas apresentar apenas a denúncia. Tirar uma foto, fazer meia dúzia de linhas, de repente ouvir algum morador da região e nada além disso. O civic journalism diz exatamente o contrário. A imprensa deve preparar soluções, deve propor soluções, e deve estimular que a própria sociedade pense sobre como resolver, não só aquele buraco na rua, como a cobertura total daquele bairro. Isso é muito mais do que denunciar. Pensar coletivamente, agir coletivamente. Nesse sentido, os adolescentes são fundamentais. Por quê? Porque eles são o futuro daquela rua, daquela comunidade, daquele bairro, e a voz deles estará cada vez mais presente nos jornais, se nós formos por esta linha, do chamado civic journalism, ou jornalismo cívico em português, e da presença maciça desses veículos de comunicação em sala de aula. Para além disso, a presença em sala de aula de jornais e revistas, nós podemos entender como um complemento, como uma ação, que auxilia o estímulo à leitura. A leitura, exatamente. A literatura dos clássicos, a literatura dos grandes romances, sejam eles históricos, sejam eles do tempo contemporâneo, a literatura das epopeias de autores nacionais ou de internacionais. Torno a dizer, é importante que o professor traga as mídias para a sala de aula, não importa o nível em que ele ensine, que ele traga os jornais de informação geral, que ele traga as revistas de informação geral, ou até mesmo livros que tratem sobre o jornalismo, sobre a imprensa e sobre o papel social que ela tem. Como eu disse antes, o poder não está em deter a informação, e sim em compartilhá-la. Nesse caso, os jornais são fundamentais. Isso fará com que nós tenhamos adolescentes mais esclarecidos, capazes de dar melhores opiniões, de dar entrevistas melhores, e se preocuparem com a própria condição, buscando melhorá-la, não só a deles, como a da família e de todo mundo que está no seu entorno. Reforço a visão de que termos jornais e revistas em sala de aula é contribuirmos decisivamente para termos uma sociedade menos desinformada, menos desalienada, e, portanto, mais comprometida com o coletivo. Valeu! Aplausos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.